Podemos? Vai lá, Miel! Pra quem não acompanha o canal, o Miel, em todos os esportes, ele é atingido por mim, mesmo sem querer. Por querer também. Por querer também. E aí, gente? Vamos junto pra mais um Jojoca Olímpica? Hoje o esporte é rugby e estamos aqui com quatro mulheres da Seleção Brasileira de Rugby. Obrigada, mulheres, por toparem participar desse quadro mais bombado do YouTube. Gente, primeira coisa pras pessoas que estão assistindo, que eu queria saber, quais são as regras básicas que alguém, na hora que ligar a TV, precisa saber pra entender o que tá acontecendo. O rugby, o objetivo dele é sempre chegar na linha de fundo. Só que no rugby, a coisa principal é passar pra trás a bola. Então a gente corre pra frente com ela, mas a gente passa ela pra trás. E, gente, como vocês decidiram começar a jogar rugby? Porque, né, sabemos que no Brasil não é um esporte tão conhecido. Muito mais ainda sendo mulher, porque, né, tipo, normalmente esses esportes que ainda tem muita força já falam Ah, isso é coisa de mulher! Vai lavar roupa! Eu assisti as meninas olimpíadas e eu falei acho que eu vou praticar um pouquinho. Você gostou? E aí falou, vou. Eu senti muito delicada assim, cara, no meu jeito de me ver. Ai, amiga, eu também. Muito delicada. Eu falei, ai, eu acho que eu gostei esse negócio de bola, jogar pra trás. Aí bate. Meio uma dança, né? E vocês? Eu jogava basquete. Eu aprendi que no rugby o que eu faço não é falta. É porque no basquete a gente tem que bater na bola, né? Acabava que batia numa mão, aí já era falta. Então agora que vocês já se apresentaram, a gente já entendeu um pouco das regras pras pessoas que vão assistir nas Olimpíadas o esporte, começarem a entender um pouco mais. Eu vou chamar uma pessoa que vai aprender aqui na prática algumas coisas. A gente vai fazer desafio. Peguei uma pessoa, assim, super do meu porte, que eu tenho super chance de vitória. Fernando Medeiros. Ele já veio com a bola. Lógico que eu já vim preparado, né? Gente, então vamos aprender rápido aqui algumas coisas. Eu e o Fê, a gente vai tirar algumas dúvidas durante. Fê, se você tiver alguma dúvida também. Você gosta de rugby? Isso foi uma coisa que não me ocorreu perguntar antes. Eu gosto de rugby. Eu já joguei um pouquinho de futebol americano. Então, vamos lá. Bora. Gente, então chegou a hora da nossa primeira aula. A Baby me falou que, assim, as coisas principais que a gente tem que saber é passe, taque, taque, taque e o try, que é como faz o ponto. Essa parte é importante. Fazer o ponto é importante. Pode fazer ponto. A linha de impedimento, que a gente diria, é a bola. Primeiro, a Baby vai mostrar como é que a gente faz o passe. O passe é fazer a bola chegar de uma mão à outra, basicamente. Então, não tem uma regra. Um passe mais longo é melhor de passar ele espinado, né? O dedão pra cima, pra gente não machucar a cara da pessoa, né? E aí, pum. O dedão pra cima. Isso, é importante receber também. Mostrar a mão pra receber. É isso. Passa pra mim. Aí a gente vai correr e passar. E aí tem que tomar cuidado pra você, né? Aqui ó, tô na sua linha. O Fernando tem pedido. Eu passo e aí eu não posso correr muito. Tem que passar e ficar um pouco mais... Só pensa que vai ter alguém pra te derrubar. Então, só pode derrubar a pessoa que tá com a bola também. Ninguém me derruba, não. Então... Avança um pouquinho. Espera, mas eu, Fernanda... Gente, eu me desconcentrei. Passou, agora espera. Agora eu tô esperando, Fernanda. Isso, tem eu. Ai, ao contrário, é difícil. Ai, meu Deus. Isso. E assim, uma coisa que a Baby falou é que girando, quando você tá longe, vai melhor. Tô longe, hein? Assim e essa gira. É, na verdade essa daqui que vai te mandar na parada toda. Traz ela mais pra perto de você. Isso. E isso. Chegou. Vai você, vai. É pra trás, ó. É isso aí. Tá vendo como ela chega com mais pressão? Caralho, mas... É isso aí, perfeito. Vai longe e joga uma fortona pra mim. Saiu. Aí eu vou pra cá. E aí errei a mão já. Boa. É cada uma que eu faço. Segundo momento da aula, estamos falando agora do táquio. Táquio. Caralho, não tem nem uma palavra que eu consigo decorar. Táquio. Então agora a gente vai aprender. Pra quem não sabe, é aquele momento que as pessoas se batem e aí elas caem no chão com tudo e pra quem tá assistindo parece que todo mundo acabou de morrer, mas eles sobrevivem e surgindo as cinzas e a bola sai assim de algum lugar. A regra importante é que só pode taqulear a pessoa que tá com a bola. Diferente do futebol americano que todo mundo pega todo mundo e a porrada come, no rugby não. Quem vai ser derrubado sabe que vai ser derrubado. Por exemplo, no futebol americano, eu tô numa posição de defesa ou de ataque que eu tenho que bloquear, eu posso ser bloqueado, posso tomar um teco na minha lateral sem eu ver. E aí é um contra um. No rugby, se eu tô com a bola, é o time todo contra a minha pessoa. Se for todo mundo em cima de você e você solta a bola, tem espaço em algum outro lugar. Então é um jogo de xadrez também nesse sentido. Eu posso ir todo mundo pra cá, senão aqui o cara corre. Mas se você é um cara grande e consegue segurar três pessoas, vai ter espaço em algum outro lugar. Mas o rugby tem muitas regras pra segurança do atleta. Então eu não posso também te derrubar aqui assim ó, bum. Não é UFC né? Não, você tem que pegar da altura do peito pra baixo. Então se qualquer parte minha encosta sua cabeça, seu pescoço, ou meu ombro encosta o pescoço, é penalidade. Se for grave, vermelho, amarelo, ficar três anos sem jogar, tipo... Três anos sem jogar? Porque se tiver pra gente entender que no rugby é a base do respeito e as regras não serem cumpridas na integridade física do atleta... Até porque não tem proteção que nem ela. Exatamente, a carne na carne é parada. Então gente, agora a gente vai aprender como que a gente cai. Temos aqui um colchão, que parece que vai ser super tranquilo. E a Baby vai explicar pra gente o que quem vai derrubar tem que fazer e o que quem vai se fuder mais tem que fazer. Primeiramente a gente tá sempre de boqueira. Ela vai evitar que a gente quebre os dentes primeiramente né? Também ela evita concussão, se a gente bate com a cabeça no chão não consegue controlar a cabeça. Gente, eu tô aprendendo que os esportes são perigosíssimos. No softball, tá pegando uma bolada do softball, o que aconteceu? Se quiser ver essa bolada aí, clica aí. Ou seja, a gente assiste todo o Jojo Colimbo, pelo amor de Deus, esse negócio que a gente tá fazendo faz tempo, né? Vamos combinar. A ideia do taco é derrubar um amiguinho, né? Então o Fernando vai ser derrubado primeiro. Eu? Eu vou vir aqui, a Dai vai vir e vai me derrubar. Bum, me derrubou. Tá? Importante, ela cai pertinho de mim, agarradinha. Ela não pode estar frouxa, solta aí um pouquinho amigo. Não pode cair e aí sobra perna, joelho na cara, tudo. Então é importante todo mundo tá compacto. Chão, bola, pessoa, tudo certo aqui. Tá preparado, Fernando? Preparadíssimo. Vai! Faz esse ponto! Caralho! Rapaz, ela foi séria mesmo. Bom, agora eu posso ir. Agora vai lá, querida. Pessoal, eu peço 58, não precisa de toda essa energia, né? Vamos combinar. Você se jogou, mas tudo bem. Eu vou sério! Eu vou sério! Agora foi bom, agora foi bom. Como é que faz a pessoa que tem que derrubar? Ele vai vivendo, você vai agarrar as pernas dele e empurrar ele com a cabeça com tudo aqui pra dentro do almofado. Mas aonde que é a força que vocês tiraram ele do solo? Ela, na verdade, ela vem da perna. Essa perna na frente, esse ombro. Vai vir daí, isso. E aí abraça as pernas. Você tá dissipando um pouco aqui, ó. Vem mais de lá. Aí, tá vendo? Aí você puxa ele e empurra com a cabeça também. Puxa pra mim. Isso. E empurra? Isso. Ai, Fernando. Cara... Caralho, cara. Você foi com ombro nas minhas partes. Ai, caralho. Fernando, calma. Gente, só pra vocês entenderem, aqui é um desafio. Quem conseguir, entre eu e a Nath, puxar a bola, o time vence. Então é o time do Fernando contra o meu time. E a gente espera que eu saia a vitoriosa. São três chamados. Agachem, a gente vai dar uma agachadinha. Segurem. Quem tá aqui do lado, ela e você também, segura ela nela. E já. Aí a gente encaixa aí. Faz força pra frente. Mas e aí, como meu pé pega a bola? É, esse que é o desafio. Ah, tá. Aí a gente, ó, empurra assim. Querida, você não me empurra assim. Bom, foram três segundos de zoeira e eu tô suando. Vamos. Agachem. Ai, caralho. Segurem. Já. Que isso, pessoal? Vai. Eu vou pegar. Eu peguei. Não foi? Ganhou. Eu deixei. Agachem. Gente, empurra o pé. Segurem. Já. Agora eu vou eu e o Fernando e o José contra três profissionais. Não adianta só fazer stories. Não tô. Técnica, hein, amigas. Vamos. Agachem. Olha elas, meu Deus. Segurem. Minha cabeça já tá doendo. Já. Meu Deus. Vamos. Eita. Porra, time. Porra. Agora, a gente vai fazer um line, que é uma disputa de lateral. É, é pra pegar na pupinha da bunda mesmo. Pode na fé, tá? E aí a gente tem que... Pum. Isso aqui. Tá? Não, eu quero ver vocês fazerem... Me levantando. Tá. Sem. Importante. Quem salta tem que ficar... Reto. Retinho. Meu irmão, mete um cartão na bunda. É. Contrai o glúteo e fica duro. Você abrir as pernas e começa... Você vai cair lá de cima. É perigoso mesmo. Ai, caralho. Segura na porta. É isso. Agora a gente... A ideia é levantar você em um e ele levantar... É. Então, mas você joga uma bola no meio pra ver quem pega? É. É uma porrada no... Então, isso não pode se tocar. É que eu acho que é meio perigoso vocês dois saltarem junto. É. É, vamos tentar uma vez. Se rolar um acidente, a gente percebe que não era pra ter feito. Vamos fazer um teste, vai. Um, dois, três e... Meu Deus! Não, porra! É alto! É muito alto, mas você tem que ficar estável. Meu Deus, é... Ae! Uh! Bora! Último e final. O João joga contra o Fernando. Pra gente, pras perguntas... Vamos, time! Vamos, time! Um, dois, três e... Já! Meu Deus! Sai, Fernando! Aqui! O braço dele chegou, tipo, aí na câmera. Meu Deus! Que isso? Isso foi combinado. Vamos lá. Último tirateima. Meu Deus! Yes! Uhul! Você mandou bem. Gente, agora eu quero fazer algumas perguntas sobre Olimpíadas e também sobre machismo no esporte. Então, o rugby é um esporte que tem uma virilidade, uma agressividade, uma coisa que a gente chama de masculina, mas a gente joga contra mulheres também. Então, não tem muito essa história de, ah, pô, masculina. Desde quando, né? Tipo, ter agressividade e força não está vinculado com mulheres. Como a gente viu, Fernando foi levantado, Fernando foi derrubado. Eu acho que hoje a gente já conquistou um espaço muito, muito legal, assim, no rugby quanto a isso. Mas a gente já sofreu muito preconceito quando o rugby estava começando aqui também. A gente não jogava tão bem ainda. Tipo, pô, as mulheres não tinham que jogar rugby, tá? Estão acabando com o negócio. Uma coisa que a gente ouvia e a gente, pô, lutou e hoje a gente tem resultados muito mais expressivos do que os homens, por exemplo, aqui no Brasil. E a gente conquistou nosso espaço e nosso respeito. Os caras, por exemplo, quando sabem que vocês jogam rugby, naturalmente, às vezes, eles acham que vocês são lésbicas por isso? Sim. Assim, não que seja um problema, né? Mas, assim, a gente, tipo, faz essa associação e aí a mulher fica como se não fosse mulher. Tipo, fala assim, ah, não, é lésbica, então ela não é mulher. Então você é irmão, é os dos brothers. Não, gente, não é assim. É a gente, se for, não é a gente. E a gente, de certa forma, o nosso corpo também, ele se transforma um pouco mais. Mas a gente fica mais forte, a gente tem que tá com o corpo mais forte e a gente tem orgulho disso. E muita gente fala, pô, tá com o corpo de homem, orgulho, sabe? Tem mulher que deixa de fazer esporte porque o corpo começa a mudar. Tem mulher que para de nadar porque vai ficando com as costas largas. É o nosso trabalho. A gente tem que tá forte pra jogar e pra performar no nível que a gente tem que performar. Eu quero ser forte, eu tenho que ser forte pra poder trabalhar. Eu também. Né? Ai, olha só que isso, hein? Eu vejo muito menos meninas querendo praticar esporte por conta disso. E é muito triste, assim. Eu vou nas escolas e as meninas, ai não, tô vestuada, não posso fazer isso. O machismo acaba fazendo, dentro do esporte, com que as mulheres não se sintam parte e acham que aquilo realmente não é pra elas. E assim, gente, o nosso objetivo aqui, de todos nós, é desconstruir essa ideia. A gente foi criado isso e a gente precisa mudar. Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer. Exatamente. Se a gente tivesse escutado essa galera, a gente ia falar, pô, não vou jogar não, porque machuca, porque, pô, não pode. Tipo, a gente se diverte pra caramba jogando. E eu acho que assim, da parte dos homens, nesse momento de, tipo, aceitar as escolhas e, tipo, respeitar, faz muita diferença. Porque assim, quando você é um cara que você desmerece todos os tipos de tentativa que as mulheres estão fazendo, mesmo sabendo que mulher começou depois, que mulher, pra começar, pra chegar e falar que quer jogar rugby, ela tem que passar por uma barreira de preconceito. Às vezes vem de casa o pai e fala, filha, o que você vai fazer rugby? Por que você não tá indo fazer, sei lá, outra coisa, balé? Nós somos os culpados por isso e nós temos que desconstruir isso. A gente tem que entender que o machismo não é só uma transformação do homem. É uma transformação do homem, é uma transformação da mulher, é uma transformação do todo. Agora que falamos sobre mulheres dentro desse esporte maravilhoso, eu queria saber o que a gente pode esperar das Olimpíadas. Queria saber sobre seleção brasileira. A gente já se classificou pra Olimpíada, né? Hoje a gente é o melhor time da América do Sul, então já deu a nossa vaga. A gente tá dentro dos 11 melhores do mundo, mas a gente tá ali ainda brigando, né? Pra entrar no top 8, que é bem difícil, assim. Hoje a gente ainda tá meio no bottom, ainda dividindo ali entre o décimo, décimo segundo. O que é jogar aqui, tipo, em São Paulo? O que tem que fazer? Pra jogar rugby tem que, na verdade, procurar. Entra no Insta da CBRU, da Confederação Brasileira. Tem vários times aqui em São Paulo. Aqui no próprio Nara a gente tem, na parte da tarde, uma contrapartida também com a Prefeitura, etc. Que a gente dá rugby de graça também. Segundas e quartas, sim, pode colar. Olha lá, essa é uma puta dica. Aliás, ó, pra quem tá querendo saber onde praticar os esportes, que a gente já falou no Jogo Olímpico, vai no Instagram do Vamos Junto, porque a gente tá colocando lá curiosidades sobre o esporte, onde praticar, quem procurar. E aí do rugby vai ter também. É só também botar. Rugby Pauli em São Paulo vai estar tendo também, rugby no Rio, no Sul, em qualquer lugar que a gente quiser. O Brasil tá tendo hoje também, Goiabá, tem que estar crescendo pra caramba o rugby. Conta o que é o terceiro tempo, que foi uma coisa que eu li. O terceiro tempo é o nosso momento de confraternização e ele é obrigatório. Então você tem o primeiro tempo de jogo, o segundo, e aí sempre o time que recebe o outro time, sei lá, a galera vem aqui pra São Paulo, vem jogar, a gente oferece um alimento. Uma breja. Uma peixinha, pá. Ah, é? É, breja. É a oportunidade de se integrar também. Você falar, pô, aquela hora que você me deu um tacra ali, caraca, machucou meu tornozelo, não sei o que, perguntar pro árbitro, aquela hora, que que você marcou direito, sei que eu não entendi. Aí você pode falar, é o seu filho da ****. Então não é uma coisa fechada, tipo, ah, seu time tá lá, o meu tá aqui, não. É a hora tem que rolar. O time da casa paga rodada. Mais ou menos isso. É, o rugby tem valores muito bem determinados, assim, e acho que isso que ajuda o esporte a ser do jeito que é, porque é um esporte bem bruto e a gente, falamos, jogamos, né, ele com muito respeito, com muita, tem muitas regrinhas, assim. Tem que sobreviver, né? É, então não dá pra gente não se respeitar, principalmente, acho que o primeiro de todos é o respeito. Não, eu lendo, eu fiquei afim do rugby, se ele fosse uma pessoa, tipo, super íntegro, justo. Quem não vive os valores do rugby, eles, automaticamente, a pessoa se afasta, porque, cara, aqui é assim, se você não for respeitável, foi o que eu falei, de brincadeira, mas é, se você agredir a pessoa, você vai ficar cinco anos sem jogar, você não vai ter o direito de jogar esse esporte, porque você tá desrespeitando ele, e o adversário, e o árbitro, só quem fala com o árbitro é o capitão. Não é todo mundo, é, pô, metendo o dedo na cara, igual o nosso futebol, rola, não rola. Senhor, eu não sei se eu me daria também nessa rádio. Posso falar com o senhor? Oi, com licença, tivemos um problema ali de oito homens agredindo um só. Gente, muito, muito obrigada. Pessoas que estão aqui, por favor, se inscrevam no canal. Eu sei que é chato, todo mundo pede, fala assim, ah, é cura, não sei o que, mas assim, precisa se inscrever, senão a gente não sabe quem tá assistindo, vocês não dão opinião, o negócio fica só nosso, sem ser de vocês. A gente quer fazer uma coisa junto. Então, gente, muito obrigada, sigam todos eles nas redes sociais, vai aparecer aqui. E Fê, obrigada, espero que você possa vir em mais. É importantíssimo isso que você tá fazendo, tipo, de mostrar todos os esportes, de massificar essa mensagem, não só pelo lado esportivo, mas também das mulheres falarem. Mulher precisa falar. Obrigado por estar presente, fazendo parte disso. Uhu! Êêêê! Obrigado, gente! Sabe o que eu fico puta? Que a gente chegou pra jogar bem naquele campo, e aí quando a gente chegou tava chovendo. Aí acabou de acabar a filmagem, céu seco, chão... Tudo bem, a gente faz de qualquer jeito, que não tem mimimi.